E aí pessoal, tô na área com mais um vídeo e nossa como eu tava com saudade de gravar o vídeo aqui pra vocês Essa semana, pra quem não sabe, dia 9 agora é o aniversário e não sei o que que acontece Que sempre na semana do meu aniversário eu fico doente cara, tem que, nessa semana tem que me bezer Ficar no casulo, não sei, da outra vez peguei covid, dessa vez peguei dengue, tô me recuperando a dengue ainda E nossa, é uma experiência horrível galera, horrível, eu sei que não é uma doença que pega igual pra todo mundo, né Mas, nossa, comigo foi horrível, horrível, primeiro que eu achei que fosse, sei lá, algo de leve Então eu me mediquei em casa, não deu muito certo Aí eu fui ao médico e ele me receitou algumas coisas, sei lá, não falou que era dengue a princípio, né Porque ele também não achava, né, penso eu Ele me passou uns remédios, tomei o remédio, passaram dois dias tomando certinho o remédio Nada de melhora, voltei no hospital, aí sim que eu fui dengue notificado com dengue Depois disso, que eu comecei a ter uma melhora E hoje já tô um pouco melhor a ponto de eu conseguir fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, estava jogando com a Kar98, né Uma minha que, é, eu não sou muito fã de sniper, na real Eu gosto de jogar com armas de média distância Por exemplo, rifle de assalto Porém, nesse jogo os rifles de assalto não prestam Principalmente nas partidas, como eu posso dizer, públicas, né Fora das ranqueadas e das screens que o pessoal tá jogando Porque nessas partidas, às vezes, é meio que, é, proibido o sniper, né Mas, enfim Engraçado, galera, é o... Depois eu volto no assunto da dengue aí, tá Aproveitando o assunto aqui que eu já peguei da arma Que eu tava jogando com a DG-58 Que ela tava muito boa, tomou nerf agora, né Mas ela tava muito boa E mesmo ela estando muito boa Eu com uma mira, assim, eu considero a minha mira boa, tá Não é absurda, mas ela é boa Eu não conseguia pegar muitas kills Porque o jogo, hoje, ele não é um jogo que é feito pra você conseguir matar o inimigo à média distância Ou você derruba o cara de longe, como um sniper Ou você encurta nele a ponto de você matar com uma SMG O jogo tá basicamente isso Se você é um cara que gosta de jogar só média distância Dando refrague pros amigos Cara, desculpa te dizer, mas você vai ficar muito frustrado Você vai ficar com muito dano na partida e poucas kills E essa foi uma das primeiras partidas que eu peguei pra jogar de sniper E consegui pegar 14 kills, assim, brincando, sabe Sniper tá tão forte nesse game atualmente, né Ou os rifles tão tão fracos Que eu comecei a jogar com a sniper Passou um pouquinho Eu já tava com 10 ou 12 Eu falei, caraca, de onde que eu arrumei tanto aquilo, assim Pois é, porque pelo menos a sniper está derrubando o inimigo Diferente dos rifles de assalto que só vai miando, né E esse é um dos pontos que eu acho que o jogo tá pecando muito ainda Em questão de balanceamento de armas, né Eu sei que... Eu já comentei pra vocês aqui que é bem complicado balancear a arma, né Eu creio sim que a sniper tem que matar com um tiro na cabeça Mas também não dá pra um rifle de assalto Ter que dar 20, 25 tiros pra derrubar um cara, né Pessoal, também não tem muita lógica Da mesma forma que o sniper dar na cabeça Não derrubar é sem sentido O cara tomar 25 tiros, 20 tiros e não cair pra um rifle de assalto Também é bizarro, né Então, enfim, o balanceamento desse jogo eu ainda acho que é uma das coisas mais problemáticas que temos aqui Vai resolver? Creio que não Mas é o que tem pra hoje, né E enfim, galera, voltando a falar aí Andar uma pinceladinha, porque eu não posso me estender muito também, né Porque, enfim, tô me recuperando agora da dengue, né Eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado, cara Porque assim, pra ser bem sincero, pessoal Eu nem sei onde que eu peguei, tá Porque aqui em casa, raramente eu vejo um pernelongo E, enfim, na rua, né Dificilmente a gente pega Eu não fico parado na rua, ponto Mas, enfim, onde eu quero chegar? Nós, seres humanos aí Fazendo várias coisas insanas Querendo fazer Ah, carro elétrico E não sei o que Vamos pra lua Vamos não sei o que E tamo perdendo a guerra contra um pernelongo, velho Isso aí, pra mim, é inadmissível, sabe Eu sei que Umas paradas que não dependem só da gente, né Mas, assim Eu, como criador de conteúdo Eu gostaria muito de alertar vocês sobre isso Eu não tô falando pra você bater Como bom samaritano na porta de todo mundo aí Que é bem provável que ninguém vai abrir Pra você ficar sendo um inspetor da dengue, né Mas, pelo menos, fazendo na sua casa ali Já, né Onde tem aquele baldinho Aquele vazinho de planta Coloca uma areinha ali e tal No ralo, joga uma água Faz sua parte, entendeu? Cada um fazendo a sua parte ali Já dá pra dar uma Uma boa Nerfada Nesses pernelongos aí Porque o negócio tá grave, galera Eu nunca imaginei, cara E é uma sensação Horrível, horrível Cara, não espere pegar Pra depois você Querer correr atrás, né Eu sempre olho aqui em casa Mas, como eu falei Não é algo que depende só de mim Depende do pessoal da Da vizinhança, né Depende da boa vizinhança Mas é isso, galera Tô feliz de tá me recuperando Na dengue Pra poder fazer conteúdo Perdi, basicamente, uma semana aí Muito mal Só de cama Não aguento mais ficar deitado, velho Não aguento mais É horrível, cara Você não poder fazer as coisas É horrível Mas estamos de volta aos pouquinhos aí, tá Ah, pessoal Eu comprei Quase finalizando o PC Acabei de pegar mais uma peça Hoje quase finalizando No outro vídeo Eu relato pra vocês O porquê Que eu decidi jogar no PC Vocês vão entender Com certeza Enfim Falo pra vocês No outro vídeo Porque é um assunto Que merece um vídeo específico Tá bom, pessoal? É isso aí Fique com a gameplayzinha aí De car Carzinha A última vez que eu joguei De sniper No Warzone Foi lá no Warzone 1 Quando a car 9.8 Ainda era Ela Era muito boa Ela nunca fotomou nerf lá, né Galera Mas foi naquela época Lá de Verdance Que eu lembro muito bem Jogava eu Jotinha aí de manhã Bertinhos Na iPadinha ali Vezes quando vinham Jogava também Né Então Enfim Essa arma aí Me traz boas Boas lembranças Espero que vocês curtam A gameplayzinha Até o próximo vídeo Valeu Tome lá Jogar ataque lá Jogar ataque lá Jogar ataque lá Jogar ataque lá Tá que não pegou nada Ó, tá caindo lá de novo Ó, tem gente ali Nas costas Tá, vou mirar aqui Eles tem que escolher um pra fightar, rapaziada É esses da loja aqui Tá, passou lá Nossa, o bonecão rosa vazou A gente tá no meio A gente vai tomar muito sanduíche, mano Vamos tomar essa loja aí O que vocês acham? Tomei, tomei Tomei do morro Tomei do morro Mano Sabe qual é a boa? A gente vem pra uma ponta da safe E limpa a primeira ponta Depois a gente vai avançando, mano Tem um time aqui Tem um time aqui, ó Quebrei um Na esquerda Quebrei outro Quebrei outro Meu Três balas Três hit No número quatro Tem três, cara Pelo menos Tô mirado lá Três, cara Eu dei um hit em cada um, mano Quem descobriu o Gostetex? Tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro Quebrei um carro aqui, ó Tá Tô em cara nas postas nossas Da esquerda Debrei de novo Derrubei, derrubei, derrubei As costas nossas Pega as caras aqui das costas Nossa, é aquele atacaero Quem vai na casa? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Eu derrubei um Tem mais um só Ah, eu morri, mano Ah, lag desgramado, cara O cara tinha ressado ou não? Que bosta, velho Meu Deus, o que que é isso? Isso também, eu tô sendo muito mirado Não, tem gente pra todo lado Na direita aqui tem, tá? Eu acho que em cima de nós tem, é meio Siga pra gente, siga pra gente Tô indo aqui, pô No loot O cara caiu no loot dele, pô Tô vindo aí, 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 tô vindo aí Boa, veneno Tá, deixa eu jogar uma fumaça e me soltar a pizza Tem cara nessa esquerda Tô ligado, tô ligado Vai ter que avançar naquela casinha ali, mano Tem fumaça, tem fumaça Depois vou colocar um e vou passar, bora Vambora Casinha aqui, ó Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Na caixa d'água, na caixa d'água, tem cara, ó Subi na caixa d'água, subi na caixa d'água Tem alguém passando aqui, pô É o bem caixa d'água aí, Fernando Não, aqui, dá o bem aqui Vou pegar o loot dele pra mim Ó o cara parado aqui, ó Tem gente atrás de mim aqui, ó Tá aqui atrás da casa Tá aqui na casa Não pegou nele Peguei outra Pô, cês vim? Vai pra zona segura Tá, mas o cara acabou Aqui, ó Aqui, ó Passando aqui, ó Vim, vim, vim Roupinha roxa Se eu falo pra vocês, mano Depois não é pra gente roubar esse cara, véi Peguei aqui ainda, nice Mataram, mataram minha bibi Esse que tava aqui, cê pegou? Tem cara puxando aqui, galera, eu acho Aqui na casinha, aqui, ó Tá queimando lá, tá queimando lá Joguei uma bariada Caraca Desgropou uma cirurgia pro cara Aqui, ó Eu acho que o cara tá aqui atrás, pessoal Eu acho que ele tá com merenda ali, ó Ah, mirou nele, mirou nele Lá da safe, lá da safe Aqui, daqui, daqui Uma galera Essa bariada ninguém me matou Quebrou, né? Não, não Tudo bem? Não sei não, eu até soltei o papo É louco Não sei não, eu até soltei o papo